Ela que é mãe de um filho, né, eles tiveram um filho, na verdade uma menina. E aí ela não quer mais o companheiro dela. Como que é o nome desse Chernobyl aí, Mariana? Encha a tela, por favor, com a foto dos dois. É Lucas. Quando um casal não quer mais ficar junto, aliás, tem que fazer o máximo possível pra que não se termine a relação. Cada um toma o seu rumo. Cada um toma o seu rumo e tchau. É, acabou. Mas por quê? Porque se começa a desgastar, é um começa a falar do outro. Nenhum marido começa matando, né? Esses casos que a gente mostra. Começou com uma agressão. Aí depois, no dia seguinte, vira de agressão verbal pra agressão física. Aí começa a bater todo dia na mulher. A mulher, muitas vezes, não consegue enxergar o inferno que tá vivendo. Acha que as pessoas de fora estão vendo coisas. Eu acho que a primeira reportagem de denúncia que nós mostramos, de marido agressor, onde o entrevistado vai acabar preso. Vai acabar preso. O que você vai ver a partir de agora é um trabalho do nosso Aguiar Júnior. Qual que é o nome do nosso cinegrafista? E por favor. E da nossa equipe que tá acompanhando esse caso lá, Mariana. É o Francisco Paz. É o Chico Paz? Eita, Chico Paz. E quem é o assistente que tá com o nosso Aguiar? Eu vou trazer já as imagens. Peguem o nome, por favor. O que você vai ver agora são imagens gravadas a ser... Quem que é o Márcio que tá com eles? Obrigado aí pela nossa equipe técnica, o empenho nessa reportagem. Vem pra mim, por favor. Porque não é fácil. Você tá no meio de uma reportagem onde a Ioná pede socorro, onde a Ioná tá gritando pra Deus e o mundo que vai morrer, onde a Ioná já falou pro delegado, já comprovou pra polícia que o ciúmes doentio desse homem, que esse ciúme vai fazer com que ela seja assassinada. O delegado consegue, então, uma medida protetiva. O juiz diz, se o Lucas aparecer de novo perto da Ioná, vai preso. E eu acho que a gente deu sorte. Porque enquanto nós entrevistávamos a Ioná, quem que aparece? Quem que aparece durante a entrevista? A polícia. E com medida protetiva, o que a polícia militar pode fazer? Pode, por ordem judicial, prender imediatamente, porque ele descumpriu a ordem judicial. Mesmo se, pessoalmente, ele não fizer nada contra a moça. Se tem medida protetiva, se aproximou ali, 100, 300 metros? 100, 200, 300 metros. Pode ser preso. Você vai ver as imagens exclusivas a partir de agora. Põe no ar, por favor, Edu, deixa eu ver. Vamos ver, são imagens exclusivas, por favor. Vamos ver se a gente consegue saber se ele permanece lá de fora. Até agora há pouco a gente ouviu aqui a voz do Lucas. Olha aí, esse é o nosso aviar. Se eu estiver lá fora, a Ioná vai ficar aqui dentro aguardando, ver se ele quer falar com a gente e entender por que ele vem ameaçando a ex-namorada, a ex-companhia. Vamos lá? Ele ameaçou a mulher já de tudo quanto é jeito. Você de todo o Brasil que está chegando agora aqui no nosso Cidade Alerta, são imagens que acabam de me chegar. Abre o áudio. Você que é o Lucas? Só falar pra gente aqui, Lucas, o que está acontecendo? Chegou todo feliz. Grava aí na cara, mas manda a realidade lá pra ela. Parou, 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 parou. Parou. Vem pra mim, por favor. Vejam só que o Lucas, ele chega todo feliz. O Lucas chega todo sorridente. Lucas, nem parece que por trás desse bigode se esconde um homem covarde, um homem canalha, que ameaça a mulher de todas as formas, que deseja que a mulher seja morta e vá pro quinto dos infernos. Lucas, essas são as últimas imagens do Lucas em liberdade, porque em instantes, ainda durante a reportagem, a polícia militar chega. Ele descumpre a medida protetiva e será preso. Pode soltar, por favor. Deixa eu ver a continuação do caso. A gente terminou, se separou, e ela está jogando minha filha contra mim, porque ela sabe que a única coisa que tem de vínculo meu com ela é minha filha. E ela sabe que a gente, nós dois, mata e morre pela Júlia. Porque se fosse ao contrário, ela estivesse vendo a filha dela só de domingo e sabendo que minha filha está em relento, em chuva, esses dias eu gastei mais de 100 reais de remédio com ela, com a minha filha, que você viu que ela está doente, né? Ela está tossindo. Já vai rodar a quarta semana que ela está doente. E ela não melhora, porque a Iona não para em casa. Desde o dia que ela se separou de mim, ela quer me atacar, só que ela quer me atacar com a minha filha, entendeu? Você vem fazendo ameaças contra ela? Não faço ameaça pra ela, não. A ameaça que eu falo pra ela é que, ó, o que você está fazendo... Parou! Não faz ameaça contra ela? Tem certeza, Lucas? Tem certeza que você não faz ameaça contra a sua mulher? Vou precisar daqui, por favor. Tem certeza, Lucas? Hein? Vem pra mim, por favor. Tem certeza que você não ameaça a sua mulher de morte? Você agora, durante a reportagem, vai ser preso. Não tem palavrão isso aqui, não, né, Mari? Ah, que bom que você me avisa. Mas não é o da arma? Aqui, ó. Ó aqui, Lucas. Quem é que manda um vídeo desse? Me diga, Rodrigo Falcão, que está me visitando aqui, veio direto de Angola. Me diga, se isso aqui, Lucas, que você mandou pra sua mulher... Deixa eu baixar isso aqui. Pode, é? É o que eu mostro, hein? Aí. Ó aqui. Me diga, Lucas, se isso que você mandou pra tua mulher não é uma ameaça. Quer ver? Deixa eu chegar pertinho aqui, ó. Aí. Isso é coisa que se mande pra mulher, Lucas? Aí. Aí. Olha aí. Vai, Lucas. Parou. Parou, vem pra mim. Aí, Lucas. Bota ele falando de novo aí, Edu, que não faz ameaça de morte nenhuma pra ela. Vamos desmascarar esse canalha que vai ser preso já, já. Você fala que é de Deus, a mãe dela fala que é de igreja. Não, volta um pouquinho, volta um pouquinho. Mas tudo isso que elas estão fazendo aí comigo, eu não acho. Mas você não acha que é mais fácil? Volta um pouquinho aí. Olha lá. Você parou. Olha aí. E ela tá jogando minha filha contra mim. Porque ela sabe que a única coisa que tem de vínculo meu com ela é minha filha. E ela sabe que a gente, nós dois, mata e morre pela Júlia. Porque se fosse ao contrário, ela estivesse vendo a filha dela só de domingo e sabendo que a minha filha tá em relento, em chuva, esses dias eu gastei mais de 100 reais de remédio com ela, com a minha filha, que você viu que ela tá doente, né? Ela tá tossindo. Já vai rodar a quarta semana que ela tá doente. E ela não melhora, porque a Iona não para em casa. Desde o dia que ela se separou de mim, Mas, ô Lucas, deixa eu te perguntar. Só que ela quer me atacar com a minha filha, entendeu? Você vem fazendo ameaças contra ela? Não faço ameaça pra ela, não. A ameaça que eu falo pra ela é que, ó, o que você tá fazendo, você sabe que não é certo. Não faz ameaça. Eu não tenho como conversar com ela. Ela se acha a dona da razão, porque a mãe dela tem tudo esse patrimônio que ela tem aqui. E minha família não tem nada. Minha família paga aluguel, eu sou cabeleireiro. O dinheiro que eu consigo fazer pra pagar a pensão dela é no meu salão. A mãe dela falou que você é um bom cabeleireiro. Você é um bom profissional. Mas não é mais fácil você resolver de conversar. Fala aí, Dona Edith, pra eles o que sua filha faz com você. Parou, parou. Olha aí, olha aí. Ó aqui, Lucas. Você é uma pessoa bem tranquila, né, querido? Tô aqui com um print da sua conversa no Facebook com alguém da família dela. Olha aí. Não quero me envolver na briga de vocês de jeito nenhum, diz a pessoa. Mas pela Júlia, apaga o poste. De verdade, tadinha, dela. Aí ele diz. Então, manda ela apagar. Senão ela vai ver as fotos dela pelada circulando. Tá bom pra vocês ou não? Vem pra mim, por favor. Continua mostrando o mocinho da história que vai ser preso já já. Pode soltar. Anaí, você com 80 anos de idade... Mas, Lucas, vamos conversar, vamos conversar sobre o relacionamento de vocês. Não, mas o relacionamento dela, a mãe dela tem que ficar junto. Não é mais fácil conseguir resolver, tranquilo. Agora, qual é o intuito dela ter chamado vocês? Não, só me fala. Me fala você, qual foi o intuito dela chamar vocês? O que que ela apresentou pra vocês que você está aqui hoje? Você ameaça a Ana? Mostra aí as ameaças pra ela. Falei isso na frente da juíza que decretou a minha pensão e o meu dia de ficar com ela. Você tem pagado a pensão? Pago, ela sabe. Faz uma semana que a gente terminou. É 300 reais que paga de pensão e tá no papel. Ela tem o papel lá, se o senhor quiser ver, ela vai lá e pega o papel pra você. Aí ela fica o quê? Mas então qual é o motivo? Qual o motivo de toda a briga, então? Eu vou te mostrar a conversa. Ela gravou uma conversa nossa e tá me defamando, mandando pra mãe de amigos meus. O amigo meu mandou, olha aí, vê aí o vídeo. Que é uma conversa minha dela no celular, porque ela me bloqueou de WhatsApp, Facebook, Instagram, tudo. Era o único meio de se comunicar que a gente tinha. Aí agora ela me liga e fica tipo me atacando contra a minha filha, pra mim falar alguma coisa que tipo ameaçando, porque eu ajo de impulso, sabe? Eu falo, mas eu não tenho coragem de machucar ninguém, ela sabe. A mãe dela sabe, eu cuido da manhã. O dia você tem coragem de fazer as coisas que você fala, que você manda pra ela? Ela tá fazendo isso, ela tá me atacando. Segura, segura. Lucas, você é um falso de um cínico de um canalha. Eu tô aqui com o áudio agora, é que eu não posso pôr no ar, porque você baixa o nível que você atinge a camada do pré-sal. Ele atinge, conseguiu atingir a camada do pré-sal. Ele fala o seguinte pra ela num desses áudios. Olha, minha querida, você sabe que eu vou fazer domingo, né? Aí ela fala assim, o quê? Eu vou aí pegar minha filha. Ah, você vem aqui pegar minha filha? Aí ele fala um monte de palavrão pra moça, um monte de palavrão. Pensa nos piores palavrões que você já ouviu na sua vida. Os piores que você já ouviu na sua vida. E aí ela balbucia alguma coisa e ele diz assim, se for fazer alguma coisa contra mim, faça agora. Faça agora enquanto você tem tempo. Tem o áudio aí, separado, sem o palavrão? Não, palavrão não. Então põe aí no ar, deixa eu ouvir, deixa eu ouvir. Tá ficando louco ligando pra minha mãe essas horas, filho? Eu vou tentar uma visão. Eu já falei que vai ser feito no domingo. Minha mãe tá, saiu, meu irmão, pegar minha filha e já era. Sete horas eles levam. Hã? Tá bom. Tá bom? Uhum. Já escutou, né? Uhum. Uhum, é? Debocha. Debocha enquanto você tem tempo, viu? Debocha bastante. Termineu de falar? Pode gravar a mensagem, pode fazer o que você quiser. Isso se você não estiver. Só desgraçada. Uhum. Grava aí, viu? Grava aí do seu lado, essa a** que tá do seu lado. Grava tudo que eu tô falando. Pra depois você falar que não foi avisada antes. Porque eu tô tentando resolver numa boa. Você sabe que você fica com a minha filha em relento. Se eu não puder ficar pelo menos um domingo com ela, ninguém vai ficar. Que mais consílio de que lá, que mais doido vai morrer nessa a**. Não quer se matar por causa de um filho? Então vamos se matar todo mundo. Oxe, se mata sozinho, filho. Oxe, tá revoltadinho, se mata você. Ah, você acha que eu tô ligando, filho? O cabaco da dela, o pescoço dela não tente. Deixa eu não trazer minha filha aqui, não. Pode gravar aí, ó. Grave e fica metendo no outro que não tá escutando, essa desgraçada. Que você vai ver. Eu tô te ouvindo, filho. Ah, Lucas, mas como eu gosto de pegar esse seu tipinho aí pra te desmascarar em rede nacional, Lucas. Como eu gosto de desmascarar a covarde em rede nacional. E chega com má, né? O quê? Não. Jamais faria algo contra ela. Olha o desespero da moça aqui, gente. Olha o que ela fez de boletim de ocorrência. Tá bom pra vocês? Tá bom pra vocês? Olha o que ela fez de boletim de ocorrência. Vem pra mim, por favor. Ele fez, tô vendo aqui num dos outros prints atribuídos a ele, o seguinte. Dá uma olhadinha aqui, Percy. Que eu não posso mostrar. Ele manda uma foto onde ela tá com... Parece ela, né? Fio dental. De costas. E ele diz, você não passa de uma... Sonho em ser... E ele publica no Facebook o telefone dela, dizendo que ela é acompanhante de garota de programa. Aí ele diz o seguinte pra ela. Você ficou falando com quem até essas horas? Aff! Onde você tá? Duas e cinquenta da manhã. Já separados. E ele acha que ela pertence a ele. Ele acha que ela pertence a ele, né? Aí ela diz assim, tô sem sono. Tá falando com quem? Para, mano. Ela responde, ninguém, louco. Tô vendo o status. Aí, do nada... Tá bom. Eu te amo tanto, coração. Me perdoa por tudo. Eu não aguento mais. Isso é coisa de psicopata, Lucas. Nem você, meu caro, tá sabendo o estrago que você tá fazendo na vida dessa mulher? Como é que aqui, numa mensagem de um minuto, você é um? Pra não falar um outro palavrão. Você é um bobão, um covarde de um canalha e depois se arrepende e pede arrego pra ela? Aí ele manda assim. Pode voltar lá, Percy. Obrigado. Deixa eu chegar aqui perto das fotos. Eu posso contar melhor. Aí, ela diz assim... Ele diz assim, dê uma outra chance pra voltar pra mim, meu amor. Ela diz, não. Aí ele, vai sim. Você fala da boca pra fora, Ioná. Eu te amo, você também me ama. Falando que a menina é tudo que... de pior espécie. Aí, ela querendo cortar a conversa, diz... Não. Detalhe. Com a foto da criança de pano de fundo da conversa, tá? No WhatsApp. Aí, ele diz assim... Ioná, eu vou mudar por mim e vou mudar por você. Eu quero poder fazer parte de todos os momentos com vocês juntos. Isso meia-noite. Ela não responde nada. Dez horas depois, ele... Bom dia. Beijinhos. Te amo, coração. A Júlia foi pra escolinha. Aí, ele manda uma foto. Olha só que foto linda, gente. Olha só. Ah. Tá preso. Foi preso durante a reportagem. Coitado. Oh, meu Deus do céu. Que dó. Que justiça. Sabe que... Ai, que tristeza. Olha a foto que ele mandou pra ela. Pode emocionar, né? A gente fica com a voz embargada quando vê esse tipo ser desmascarado. Ele manda uma foto pra Ioná. Veja as lágrimas, Percival. Ele tá chorando, Perci. Crocodilos também choram. Ele manda a foto chorando pra mostrar que ele não sabe mais a quem recorrer, a quem procurar. Ele tá fazendo de tudo pra convencer a Ioná a voltar pra ele, mas ela não volta. Ele diz que vai matar ela, pra ela aproveitar enquanto tem tempo. E ela não volta. O que resta fazer pra um psicopata maldito, que ameaça a mulher, é a foto do choro. Tá só começando a conversa. Calma. Olha o que ele manda pra ela. Não consigo mais fazer nada. Nem comer eu consigo mais. Dá print. Dá print. Nem comer eu consigo mais, tadinho. Vai morrer esse palito, menino. Come. Vem pra mim, por favor. Fica tranquilo que você foi preso agora. E na prisão tem cinco refeições. Vai comer gostoso de manhã, um cafezão. Depois, às nove da manhã, o governo acha que os presos sintem muita fome. Aí vai dar um papazinho pra eles, nove e meia da manhã, gostoso. E um monte de brasileiro passando fome. Aí, meio-dia, dez pro meio-dia. Aquela fila bonita. Daí tem a batata ensopada, a carne ensopada, o arroz, o feijão. Mistura macarrão? De vez em quando. De vez em quando. Tá no cardápio. Com feijão? É. É uma opção. Vem separado. Se quiser, mistura. Pire de queijo. Sim. Né? O cardápio é bom. Salada e um monte de brasileiro passando fome. Mas você vai ter, Luquinhas. Fica sossegado. Aí, depois, três da tarde. Ah, o que eu vou fazer às três da tarde? Ah, não tem nada pra fazer. Eu vou comer, né? Aí vai, Luquinhas. Vai lá, come um pouquinho, bolacha com cafezinho. Seis da tarde, janta. Aí, acha que depois do jantar acabou? Tem a ceia. Tem a ceia. Onze horas da noite vai ter o leitinho. Oh, bebezinho vai tomar o leitinho gostoso. Mistura. Pega o pãozinho. Sabe? Mergulha assim, ó. Eita, e come um pãozinho. Ou então, pega um ovinho frito, bota no meio do pão. Come. Como é que chama isso? O sanduíche de ovo? Não, né? X-egg? Não, que x-egg? Não, Thiago, Thiago. Fecha aí o microfone do Thiago, que é tanta coisa que me fala. Que é xarope. Hein? Aí, aqui, ó. Ela diz pra ele. Lucas, se toca! Aí ele fala. Tá. Eu paro. Eu só quero ficar bem com você. Não quero perder sua amizade. Essa é sempre a conversa, né? De psicopata. Você vai ver, Ioná. Eu vou te reconquistar um dia. Aí, Ioná, educada, manda. Boa noite. Porque, afinal de contas, tem uma filha juntos. Aí ele diz. Eu vou mudar por vocês. Vai fazer o que eu falei? Aí ele. Aí ela diz assim. Não precisa, não. Não tem volta, não. Mude por você, não por ninguém. Aí, o psicopata, no meio da conversa... Porque não tem outro jeito de ser, né? É bipolar total ali. Transtornado na conversa. Uma hora tá feliz, outra hora tá triste. Parece eu conversando com o Percival. Aí ele diz assim. Ó. Só pra terminar. Duas horas da manhã, gente. Tira lá aquelas coisas. Deve estar se referindo a algumas fotos, né? Ou alguma coisa que ela colocou sobre ele ou sobre a vida dela. Porque esses caras acham que a mulher tem que postar só o que eles querem. Não. Ela não pode postar o que ela quer, não. É o que ele quer. Aí ele fala assim ainda. Olha que cara de pau, Percival. Tira lá aquelas coisas. E me adiciona. Que ela tinha deletado ele. E me adiciona. E já era. Tá tudo resolvido. Aí ela fala não. Aí ele responde. Eu já vou falar. Aqui. Vou te mostrar. Aí ela diz. Toda vez é o mesmo perreco. O que é perreco? Mesma confusão, disputa. Ele tem várias giras sobre isso. Quer dizer, mas pra criar um... Mesma história. Toda vez é a mesma história. É, a mesma história. O chororô. Mas para intimidar e chatejar. Aí ele diz assim. Tá. Então vamos parar com isso. Aí ela responde. Cara, você que tá fazendo inferno na minha vida e vem falar isso. Aí ele, por favor. Ninguém vai saber. Ou seja, se ele fala ninguém vai saber, é porque ele sabe que tá fazendo coisa errada. Aí ela diz. Não. Aí ele manda uma foto de um refrigerante com uma coxinha. E ele diz assim. Podia ter almoçado aqui. Aí ela não confunde as coisas. Ele. Tava tudo pronto. Não. Diz ela. Você quer o fim mesmo, né? Eu não vou conseguir viver sem vocês. E por aí vai. Solta lá, por favor, a continuação do caso. Vamos ver. Pode soltar. Todo mundo aqui do quintal me conhece. Você pode chamar. Mas o seu direito de ver sua filha, você vai ter, ô Lucas. Todo mundo ali daquela... Me escuta aqui, Lucas. O seu direito de ver sua filha, o juiz vai determinar. Vê lá e fala se ela tem coragem de falar. Que eu já vi de impulso de fôr a mão nela alguma coisa. A mãe dela. Pergunta pra mãe dela. Você nunca bateu? Você nunca bateu nela? Dona Edith, pergunta pra eles. Fala pra eles. Quem cuidava da... Você nunca bateu? Fala pra eles. Lucas, você nunca bateu nela? Ela tá de prova de tudo que aconteceu. Responde a minha pergunta. Você nunca bateu nela? Aham. Tá vendo? Olha, a sua... E ela é super santa, né? Ela nunca me agrediu. Então responde a minha pergunta. Você já bateu nela? Não. Ela tem um Maria da Penha lá, né? Que ela se nomeou. Porque até então ela conhece os policiais aqui do bairro. E ela e essa... Mas você já bateu nela? E essa menininha aí que tá com ela é duas... É duas raparigas. Ela todo dia... Responde a minha pergunta. A última vez que eu vou te perguntar. Você já bateu, né? Uma vez que saiu a briga, eu tava discutindo com ela que ela tava querendo me pôr pra fora de casa. Aí nessa, mó gritaria, mó vuco. E aqui tem um monte de vizinho, né? E os vizinhos chamam a polícia. Nessa, os vizinhos chamaram a polícia. A gente tava voltando de uma festa que foi bebida, narguilha. E ela tava junto, né? Minha filha tava junto. Era a festa de um primo meu. E nessa, a gente chegou, eu tava alterado, tava bêbado. Aí eu comecei a gritar. Ela começou a gritar comigo de ciúmes. Que falou que eu tava dando ideia. Uma amiga lá, nossa. Que era até só casal que tava no dia na festa. Então você já bateu nela? Não, não bateu nela. Mentira. Mentira. E como que eu bati nela? Ela fala que eu fiz tudo isso contra ela. Tinha guarda, medida. Lucas, a dona Edith tá aqui, que é a mãe da Iona. Ele já bateu na filha do senhor? Tem que ciúmes. Agora fala pra ela. Bateu imundo. Por qual motivo? Bateu grávida. Ela é grávida. Grávida? É, ela é grávida lá na casinha. Ela é santa, né? Pode pegar lá com ela. Ela tem... Você não consegue resolver isso da melhor forma possível, sem essa confusão? Não, já tentamos. Já fomos em fórum. Já tem o dia de eu pegar ela, que é de domingo. Porque a juíza falou que ou eu escolhia os 15 em 15 dias, ou eu pegava ela todo domingo. Porque ela sabe que eu trabalho no fim de semana. E o fim de semana é pauleira, né? Porque eu sou cabeleireiro. E fim de semana é o dia que vem mais cliente. Aí eu falei, não, eu prefiro pegar. Deixa eu te fazer uma última pergunta, Lucas, pra gente poder sair da chuva, porque tá chovendo. A dona Edith também já é uma senhora, uma pessoa com a idade avançada. Vocês conseguem resolver isso com conversa? Lógico. Você promete... Só quem não sabe conversar é ela. Você promete... Só quem não sabe conversar é ela e a mãe dela que passa... Você promete não mandar mais ameaças, Lucas. Todo mundo que tá olhando ali, ó, vai falar a pessoa que ela é... Não vem? Não vem porque tem medo de perdoar. Lucas, a conversa então é comigo. Você me responde. Você consegue resolver sem brigas? Vocês têm, né? Bom, a gente tá vendo aqui, ele não consegue conversar com a gente, ele não consegue responder. Consegue resolver sem brigas? Se ela quiser conversar, você acha que você estaria aqui? Independente da nossa presença aqui, você consegue resolver. Você acha que seria preciso vocês estarem aqui? Vou te fazer uma pergunta de novo. Ela continuou três anos comigo e mesmo depois disso, teve outra briga, ela fez eu assinar. Então você bateu. Não, ela fez eu assinar. Como que você assina a Maria da Penha sem eu fazer corpo de delito e sem ela fazer corpo de delito? Me diz. Como que um policial... Bom, pelo que eu tô entendendo, existiu as agressões, você falou que existiu as agressões... Não, mas não existiu. ...numas confusões que vocês tiveram, vocês já bateram boca... De bater boca, sim. E quem foi agredido, que até hoje eu tenho marca de algema, que os policiais me algemou, me tratou igual um bicho. Você pode puxar... Pode puxar... Você vai continuar aqui, Lucas? Pode puxar... A minha capivara lá, nunca fiz nada de errado, sempre fui trabalhador. Nunca, nunca... Por quê? Porque não foi você que falou... Bom, a gente vai seguir pra dentro, porque tá chovendo. O Lucas, pelo visto, continua bastante alterado. A gente tá tentando resolver... Vou te fazer a pergunta. Não, eu tô te perguntando se você consegue resolver, se vocês conseguem resolver, isso da melhor forma possível, sem essas confusões. É só isso que eu quero resolver. Marca uma outra audiência pra poder convencer e resolver. Ela não sabe resolver. Ela não sabe resolver. O que ela quer fazer é tirar minha filha de mim e tentar fazer... Ameaças que você já mandou de print, de áudio, de telefonia, mas não vai acontecer mais? Print não é nada. Aquele sprint que ela pega... Só responde a minha pergunta. Isso não vai acontecer mais? Não vai. Você promete? Aquele sprint de arma que ela postou, nem foi mensagem pra ela. Você promete que não vai mais ameaçar? Aquilo ali é arma de Airsoft, ela sabe. Ela tentou alegar isso aí no dia da minha filha, eu prometi. Bom, ele não respondeu a minha pergunta. Eu te perguntei se você... Não. A minha pergunta é, você vai voltar a mandar mensagem? Se ela quisesse resolver em audiência, ela já tinha marcado uma, não tinha chamado você. Bom, você viu que ele não respondeu. A polícia vai aparecer. Eu perguntei pra ele se ele vai voltar a mandar mensagem. A polícia vai aparecer. ...para Ionar e ele insiste em não responder. Olha, acabou de chegar uma viatura da polícia militar agora. Vem pra mim, por favor. Vem pra mim, por favor. O Aguiar. Chamado urgente do Aguiar na delegacia. Atenção. O delegado acaba de chamar a Ionar. O Aguiar, corre risco do Lucas ser solto agora? Oi, Bate, boa tarde pra você. Não, viu? Ele foi preso em flagrante por conta da medida protetiva que a Ionar tinha. Ele não poderia se aproximar dela e nem tampouco ir até a casa da Ionar. Ou seja, a filha dos dois, ela deveria mandar a filha pra poder ele ver a filha pelo menos uma vez por semana. Só que ele não estava obedecendo essa medida protetiva. A Ionar disse pra gente que constantemente ele ia na porta da casa dela pra poder fazer esses escândalos. Hoje ele foi, acabou encontrando com a gente lá. Quando ele chegou, a Ionar ligou pra polícia e a polícia imediatamente apareceu e acabou prendendo ele em flagrante. Ele está aqui no 73DP de Jacanã. Ela também está aqui. Ela ainda vai ser ouvida pelo delegado de plantão. E o Lucas vai permanecer preso aqui. A princípio, ele não sai daqui hoje não, viu, Bate? Bom, tudo é possível nesse país, tá, Aguiar? Tudo é possível nesse país. Eu só acredito vendo. Vamos descobrir a qualquer momento. A justiça vai decidir. Vem pra mim, por favor. Se o Lucas vai sair da cadeia preso, ou se ele vai continuar preso, aliás, que ele está preso, ou se vai sair em liberdade. Eu vi, Aguiar, o tempo todo... Peraí que eu já falo com você. Olha a hora da... Volta mais um pouquinho. Volta 30 segundos, por favor. Tem muita gente chegando agora. Oi? Não, um pouquinho antes. Pode voltar 30 segundos. Agora que eu vi que vai entrar a Ioná em cena, né? A Ioná... A Ioná sai de dentro de casa. Começo do quê? Não era... Ele não estava conversando e depois eles viram a câmera quando ele sai de bicicleta? Hã? Onde tinha parado aquela imagem? Veja, por favor. Porque eu já percebi ali que me rodaram a imagem. A Ioná aparece chorando muito. Isso. Isso. A partir daí. Vai lá. Solta. Pode soltar. Pensa aqui. Você consegue resolver. Você acha que seria preciso vocês estarem aqui? Olha aí. Vou te fazer uma pergunta de novo. Reparem que o cadeado está trancado, ó. Vocês vão entender o porquê já já. Ou então você bateu. Não, ela fez o assinar. Vocês vão entender já já o motivo. Maria da Penha sem eu fazer corpo de delito e sem ela fazer corpo de delito. Me diz. Como que... Essa é a mãe dela. Pelo que eu estou entendendo, existiu as agressões. Você falou que existiu as agressões. Não existiu. Não existiu. Não as confusões que vocês tiveram. Vocês já bateram boca. De bater boca, sim. E quem foi agredido, que até hoje eu tenho marca de alheio... A polícia vai chegar e a Ionar vai entrar em desespero. Eu estou igual um bicho. Você pode puxar. Pode puxar. Você vai continuar aqui, Lucas? Pode puxar. A minha capivara lá nunca fiz nada de errado. Sempre fui trabalhador. É. Nunca, nunca... Por quê? Porque não foi você que falou? Bom, a gente vai seguir pra dentro. Olha aí. Olha agora. Olha o que vai acontecer agora. Continua bastante... Parou, parou, parou. É aí, olha. É bem nessa hora, Aguiar. Eu não sei se... Aguiar está sem retorno de vídeo. Mas por que ele pega a bicicleta, Aguiar? Porque ele ouve a sirene da polícia chegar? É, pois é. Olha só. A Ionar falou pra gente que todas as vezes que ele vai no portão da casa dela pra fazer esse escândalo, ela chama a polícia. Quando ele percebe que a polícia está se aproximando, ele pega a bicicleta e foge. Vai embora. Só que normalmente ele passa por uma outra rua. Hoje, quando ele percebeu que a viatura estava se aproximando, ele montou na bicicleta e começou a sair. Só que ele não contava que a viatura ia atrás dele. Os policiais foram atrás dele, acabaram interceptando, parando ele e prenderam ele em flagrante, justamente na hora que ele tentava fugir, mais uma vez, depois de voltar à casa dela e fazer novas ameaças. E ele é de difícil trato ali, né? Não tem muita conversa com ele não, né, Aguiar? Não, você faz perguntas e ele não te responde. Você é direto nas perguntas e aí ele dá muitos contornos, fala muita coisa e não responde aquilo que a gente pergunta. Eu perguntei pra ele várias vezes. Lucas, você vai voltar a ameaçar a Ioná? E aí ele fala um monte de coisa, não responde se vai ou se não vai. Aí eu pergunto pra ele se as mensagens ameaçadoras foi ele que mandou. Ele diz que sim, outra hora ele diz que não, outra hora ele fala que nunca mandou nenhuma mensagem ameaçadora pra ele, depois ele diz que mandou, mas que não teria coragem de fazer aquilo que ele mandou pra Ioná. Então assim, ele tá sempre tentando se esquivar das perguntas que a gente faz pra ele. Nunca é direto na resposta. Muitas perguntas que eu fiz e ele não respondeu, viu, Bate? Pode soltar a continuação do material. Vamos ver até onde a gente tem. Vai lá. Olha aí. Vou te fazer a pergunta. Não, eu tô te perguntando se você consegue resolver, se vocês conseguem resolver, isso da melhor forma possível, sem essas confusões. É só isso que eu quero resolver. Marca uma outra audiência pra poder começar a resolver. Ela não sabe resolver. Ela não sabe resolver. O que ela quer fazer é tirar minha filha de mim e tentar fazer... Ameaças que você já mandou de print, de áudio, de telefonia, mas não vai acontecer mais? Print não é nada. Aqueles prints que ela pega... Só responde a minha pergunta. Isso não vai acontecer mais. Não vai. Você promete? Aqueles prints de arma que ela postou, nem foi mensagem pra ela. Você promete que não vai mais ameaçar? Aquilo ali é arma de Airsoft, ela sabe. Ela tentou alegar isso aí no dia da minha filha. Eu prometo. Bom, ele não respondeu a minha pergunta. Eu te perguntei se você... Não. A minha pergunta é, você vai voltar a mandar mensagem? Se ela quisesse resolver em audiência, ela já tinha marcado uma, não tinha chamado você. Olha aí, a polícia vai chegar agora. Daqui a pouco, no caso Marisa, auxiliar de dentista, uma testemunha-bomba, faz revelação trágica do que presenciou. Olha aí, vai chegar a polícia agora. Olha aí, acabou de chegar uma viatura da polícia militar agora, aqui na casa da Ionar. O Lucas saiu correndo. Olha só, a polícia saiu atrás. A Ionar pede desesperada pra polícia prendê-lo. Olha a situação que a Ionar ficou aqui agora na porta de casa, no portão. O portão está trancado. Tem que ficar trancado, olha só, com o cadeado pra evitar que o Lucas... Olha isso, gente, vivem numa prisão. Parou, parou a imagem. Ou eles deixam a porta fechada o dia inteiro com medo do Lucas ou Aguiar? Justamente. A Ionar contou pra gente e a mãe dela, elas contaram pra gente que se não trancar o portão, ele invade. Porque ele já morou nessa casa com a Ionar antes dela decidir que não queria mais o relacionamento. Então, segundo ela, ele entra, ele acaba invadindo a casa, mesmo não podendo por conta da medida protetiva. Aí elas têm que manter o portão trancado com o cadeado. Ele passa, diz que vai colocar bombas na casa pra poder matar a mãe, pra matar a Ionar, inclusive matar a própria filha que só tem três aninhos. Ou seja, a família está vivendo realmente numa prisão domiciliar. Ela diz que não pode nem sair no supermercado, porque se encontrar com ele na rua, ele ameaça espancá-la e matá-la no meio da rua. E ele espalhou fotos da moça seminua e também ameaça postar fotos dela nua na internet, é isso? É, ele tinha algumas fotos do tempo que eles estavam vivendo juntos e ele vivia prometendo pra ela que iria mudar e aí tentando reatar o relacionamento, vivia pedindo pra voltar pra casa ou então pra ela deixá-lo voltar pra casa. só que como ela sempre dizia não, sempre disse não, que não queria mais, que já estava cansada de ser agredida, de apanhar, ele então passou a ameaçá-la, a colocar fotos íntimas dela nas redes sociais. Chegou a postar uma foto dela de lingerie. E aí uma amiga deles pediu a ele que ele retirasse essas fotos das redes sociais por conta da filha, pra que ele pensasse na filha, já que os dois não estariam se entendendo. Foi isso que fez ele retirar a foto, mas ele chegou a postar pelo menos uma foto dela de lingerie nas redes sociais, viu Bate? Meu Deus do céu, imagina o transtorno, imagina o trauma que fica pra essa moça. já já nós vamos mostrar, inclusive, pode pôr a imagem, Edu, o que a gente tiver aí de restante, olha só. Vamos conseguir abrir o portão. Pra ver se consegue, pra ver se consegue alcançá-lo, pra poder conversar com ele e entender o que é que aconteceu, porque é inclusive que ele veio à casa da família, já que ele não pode vir aqui. Ele não pode. Vamos, sai pra gente ver se a gente consegue mostrar. Pra trás dele, ele de bicicleta. Vamos passarmos aqui, dona Elisa, por favor, pra gente ver se a gente consegue ver. Prende, polícia, prende. A literatura da PM tá lá na frente já. Pega esse sujeito. Parou o Lucas lá na frente. Pega esse sujeito. Ah, conseguiram, olha só. Daqui a pouco vamos ver a reação do Lucas quando é detido pela polícia de São Paulo. Parabéns à PM, hein. Pra dar explicações, porque é que ele veio até a casa da família. Já que ele não poderia vir aqui por conta da medida protetiva. Os policiais militares estão agora fazendo uma revista nele, lá na frente. E provavelmente ele vai ser encaminhado pra delegacia pra prestar depoimento. Bom, o Aguiar foi até ele, né? Foi tentar conversar com o Lucas. Vem pra mim, por favor. Como será o comportamento do Lucas após a prisão? Cadê o Aguiar, Júnior? Aguiar, parabéns pelo trabalho. Eu vou voltar daqui a pouco com você pra conversar ao vivo com a Ioná e saber também a decisão da justiça. Se ele vai ficar preso ou se vai ficar em liberdade. Porque nesse país, Aguiar, tudo é possível quando se trata de crime, viu? É muito benefício pra bandido, ok? Ok. Cadê o caso da Ioná que nós estamos mostrando no programa de hoje? Nós estamos mostrando no programa de hoje o caso da jovem que é ameaçada pelo Lucas, que é pai da filha dela, ex-companheiro da Ioná. Ele insiste em tentar reatar o namoro e agora foi preso pela polícia de São Paulo. Aí está o Lucas, que chegou cantando de galo, que não tem ameaça nenhuma, que ele é uma pessoa do bem, que quem não quer resolver a situação é a Ioná. Ele está preso. A Ioná acaba de ser ouvida pela polícia e vamos descobrir agora em primeira mão. Não sei se ela viu o Lucas de novo agora dentro da delegacia, como foi a conversa com o delegado. Aguiar, a pergunta principal que o Brasil todo se faz agora, daqui a pouco vem a reportagem, inclusive, ele fica preso? É você, Aguiar. Oi, Bate. Olha, eu conversei agora com o delegado. O Lucas está numa sala separada. Ele me informou que o Lucas vai passar a noite aqui hoje, aqui na delegacia, preso. Ele ainda vai ser ouvido mais tarde e amanhã ele será encaminhado para o juiz. E aí sim o juiz é que vai definir se ele vai permanecer preso, se ele vai ser transferido para um presídio ou se ele vai ser liberado. Então a decisão vai sair amanhã. Se ele vai continuar preso ou se ele vai ser solto. Eu estou aqui com a Ioná, que ainda vai ser ouvida mais tarde pelo delegado, para poder entender toda essa confusão que aconteceu hoje. Ioná, ele continua te ameaçando? Como é que essas ameaças começaram? O Lucas, eu convivi com o Lucas três anos. No começo do namoro foi tudo mil maravilhas. Depois que eu engravidei da Júlia, que começou o inferno todo. Eu sempre tentei separar dele de todas as formas, mas eu nunca consegui, porque ele sempre faz esse inferno todo. Aí dessa vez que eu terminei com ele, eu falei para minha mãe, mãe, ou morre ou morre, mas isso eu não vou suportar mais, de jeito nenhum. Aí começou o inferno todo e hoje a gente está onde a gente está agora. Eu corri por todos os meios que eu podia correr, pedir ajuda da polícia, defensoria, todo mundo. Ele estava vendo minha filha todo domingo, só que todas as vezes que eu levava minha filha e buscava, ele vinha me agredir, todas as vezes. Tanto que nesse domingo agora, ele fez uma postagem minha no Facebook, denigrindo a minha imagem, um monte de gente me chamou, falou um monte de coisa para mim, e eu tive que postar um texto mostrando que eu não sou aquilo que ele estava falando, porque aquele dia eu estava na casa da minha amiga almoçando, e na hora que ele apareceu lá, a gente estava indo embora. E ele não quer saber da minha vida, ele quer saber de infernizar a minha vida, porque eu já tentei de todas as formas conversar com ele, tentar resolver. Eu tenho todas as provas, todos os prints que precisar. Iona, você tem uma medida protetiva que não é de agora, é de 2017, o delegado informou para a gente agora que é de 2017. Me informou também que mesmo depois da medida protetiva, você aceitou o Lucas de volta, vocês voltaram a morar juntos. Como é que foi isso e por que é que você aceitou ele de volta na época? Eu aceitei ele a voltar na minha casa por esse motivo, porque sempre era esse mesmo enfermo e ele dizia que ia me matar de qualquer forma. A sua mãe também tem sofrido ameaças por conta disso? Oxe, minha mãe está lá em casa agora, passando mal, eu tive que acionar toda a minha família, tudo, você viu minha mãe falando? Hoje, o que aconteceu hoje? Já vinha acontecendo constantemente? Ele constantemente ia na porta da sua casa? Sim, todas as vezes ele ia na porta da minha casa, todo mundo chamava a polícia e ele corria. Hoje, ele chegou a sair, chegou a tentar fugir e ir embora para casa, acabou sendo preso, e você imediatamente apresentou essa medida protetiva para os policiais, é isso? Sim, eu apresentei todos os B.O.s e todas as medidas. O que você quer hoje, na verdade? Eu só quero que ele me deixe em paz, coisa que ele não entende, só isso. Você acha que a sua vida, a vida da sua filha e da sua mãe corre risco? Sim, porque ele fala toda vez que ele não tem nada a perder. Alguma vez ele já tentou te matar dentro de casa? Não. Como eram as confusões? Ele pegava, ficava me xingando de todos os palavrões, que você pode imaginar, todos os dias, e quando eu estava dormindo, ele vinha com brincadeira tipo de enforcar, e falava que era doido para me matar de qualquer coisa. Já usou alguma arma contra você? Não, ele só postava no status do WhatsApp. Ele disse hoje que aquelas armas que estão no status, que estão nas redes sociais, são armas de brinquedo. Você conhece aquelas armas? Não, eu nunca vi. Só pelo status. Você acha que pode acontecer o que a partir de agora? Eu não sei, eu não sei. Quando ele sair daqui, o que ele pode fazer, o que a família dele pode fazer. Porque domingo, quando eu fui buscar minha filha, o irmão dele falou lá, é, se acontecer alguma coisa com o meu irmão, eu te mato, sua desgraçada, maldita, não sei o quê. E lá em casa, eu, minha mãe e minha filha. A família dele, com certeza, vai ficar do lado dele, né? A família dele. Mas como eu tenho todas as provas, tenho tudo. Ô, Iona, o que você pretende fazer a partir de agora? Continuar morando na mesma casa? Não. Oi, Bate, pode falar, ela tá te ouvindo. Desculpa interromper. Oi, Bate. Ô, Iona, me fala uma coisa, por favor. Ele colocou foto sua com roupa íntima na internet, deu seu telefone como se você fosse a garota de programa. Posso falar as palavras? Não, não fala os palavrões, não. Não precisa falar os palavrões, não. Colocou. Tá. Ele fez essa postagem no Facebook, né? Denigri na minha imagem, falando que eu era uma péssima mãe, deu a maior repercussão, um monte de compartilhamentos, prestes a eu sair na rua e ser linchada. Aí eu fiz um texto falando que não era nada daquilo, postei todas as fotos, imagens, ameaças, boletins. Aí ele começou, viu que o pessoal tava comentando, aí ele colocou lá, diz que não sei o quê, meu número, fotos íntimas minhas. Você chegou a receber alguma ligação, alguma proposta? Porque o número do seu celular tá ali. Não, não recebi nenhuma proposta. Só bastante gente me chamando no Facebook mesmo. São pessoas conhecidas suas? Não, querendo saber o que tava acontecendo. Preço, chegou a querer te contratar pra alguma coisa? Não, isso não. Você acha que isso atrapalhou a sua vida, inclusive, do trabalho? Você tá trabalhando? Não, no momento eu não tô atrapalhando, mas atrapalhou a minha vida, né? Porque onde eu vou, todo mundo fica me olhando estranho. Oi, Bate. Iona, me fala uma coisa. Ele na conversa, né, ali, vendo com o Aguiar, ele é um menino bom de lábia, né? Ele enrola bem, ele dá muitas voltas no assunto, então você acaba não conseguindo tirar a resposta que você espera ouvir dele, né? A confissão do que ele fez por meio desses prints. Ele é essa pessoa doce mesmo e do nada ele fica violento, nas trocas de mensagens, ele parece um anjo. Sim, ele é bipolar. E dali um minuto vira um demônio. Como é que é isso? Como é que era lidar com esse homem? Durante quanto tempo ficaram juntos? Ele é totalmente bipolar, três anos. Uma hora ele tá tranquilo, aí daqui a pouco ele surta do nada, começa aquele inferno todo. Aí ele fala aquilo, ah, eu vou mudar, não sei o quê. A mesma coisa de sempre, nunca muda. E só as coisas pioram. E você, desde então, que terminou com ele, não conseguiu entrar em mais nenhuma relação, porque ele fica de marcação, pelo jeito? Não, ele fala que vai matar eu e a pessoa que tá junto comigo. Aí quem vai querer uma pessoa dessa, né? Ninguém. Ele fica te vigiando de madrugada? Fica. Ele passa na minha rua todo dia de bicicleta, toca campainha, fica passando toda hora. Ele sabe todos os meus passos. E como que ele sabe todos os meus passos? Ele é obcecado por você. E por que o relacionamento terminou? Por conta disso, por causa dessas coisas. Muitas brigas, ele nunca queria saber de trabalhar, essas coisas. Mas ele não... Diga-se de passagem, você tá falando que ele nunca gostou, não quis trabalhar, mas... Só um minutinho, Bate, porque a mãe dela falou pra gente, Bate, que apesar dele não querer trabalhar, ele é um excelente cabeleireiro, né? É, ele tem um salão de barbeareiro do lado da casa dele. Só que ele ia um dia sim, o outro não, um dia sim, o outro não. E quem aguenta uma vida dessa? Como que ele ganha dinheiro, então, se não trabalha direito? Não sei. Não ganha, né? Porque ele não compra nada pra ele. E come como? Alguém sustenta ele? Ele mora com a família dele agora, depois que ele saiu da minha casa, ele mora lá na casa da mãe do pai dele. E ele falou que lá, ele ia pra lá, mas que ele não ia passar fome. Então, a mãe dele e o pai dele sustentam ele. Ô, Ioná, daqui a pouco eu vou trazer a reportagem. Você entrou em desespero quando viu ali a polícia, né? O que eu senti naquela hora que você começa a chorar e gritar de forma desesperada no quintal de casa, como se fosse a sua última esperança, como se fosse mesmo um grito de socorro pra que a sua vida pudesse entrar nos trilhos. Sim, porque eu não aguento mais essa situação, eu não tenho mais vida. E você fica trancada dentro de casa? O cadeado aí é pra evitar bandido ou ex-marido bandido? Ele, né? Por conta dele, mas ele pula o portão. Teve uma vez que ele já pulou o portão da minha mãe, arrombou a porta. E ele nunca bateu em você? Já, já, me agrediu muito. Que tipo de agressão ele chegou a fazer em você? Inclusive grávida. Ah, você tava grávida da filha dele e ele te bateu? Eu achei que ele me importava, me dava soco. Sim, sim. Por causa que ele foi pro baile funk, aí lá ele ficava dando em cima das meninas na minha frente e eu não aguentava isso, né? Aí eu ia tirar essa situação, falei pra ele pegar as roupas dele, sair da minha casa, aí ele virava o demônio. Quando eu falo pra ele sair da minha casa, ele vira o demônio. Quebrou minha casa inteira, a televisão da minha mãe, bateu nos policiais, quebrou viatura. Deixa eu ver se eu entendi. Ele tava junto com você e queria pegar outras mulheres na festa na sua frente? Sim. E ele reclamava que você achava ruim? É inversão de tudo mesmo, né? Impressionante. Olha, Leonar, eu espero que dê tudo certo aí, a gente vai ficar monitorando essa situação. Que Deus possa, a partir de agora, iluminar aí o seu caminho junto com a sua filha pequena pra que vocês possam, da melhor maneira possível, seguir juntas e unidas, tá bom? Daqui a pouco eu vou trazer a reportagem. E obrigado por confiar aqui no Cidade Alerta, tá? Iniciamos o caso, mais no início do programa. Enche a tela, por favor, o Lucas. Ele é ex-namorado e pai da filha da Ioná. A Ioná não quis mais absolutamente nada com ele, então resolve terminar a relação. Mas o Lucas insiste, insiste, vários prints comprovando a insistência. Um vídeo, supostamente, né, atribuído a ele, mostrando uma arma ao som de um fã que foi enviado pra ex-mulher. E ela consegue, na justiça, uma medida protetiva. Vem pra mim, por favor. Hoje, durante a reportagem do nosso brilhante Aguiar Júnior, o Lucas foi preso. Exatamente esse momento que nós vamos ver. Um dos áudios enviados pelo Lucas para a Ioná está já nas mãos da polícia para tentar manter o máximo de tempo possível o Lucas na cadeia. Vamos ouvir. Tá ficando louco ligando pra minha mãe essas horas, filho? Eu vou tentar uma visão. Eu já falei o que vai ser feito no domingo. Minha mãe tá saindo, meu irmão pegou a minha filha e já era. Sete horas eles levam. Hã? Tá bom. Tá bom? Uhum. Já escutou, né? Uhum. Uhum, é? Debaixa. Debaixa enquanto você tem tempo, viu? Debaixa bastante. Terminou de falar? Pode gravar a mensagem, pode fazer o que você quiser. Isso se você não estiver. Só desgraçada. Uhum. Grava aí. Grava aí do seu lado, essa p*** que tá do seu lado. Grava tudo que eu tô falando, pra depois você falar que eu sou. E ela gravou. Quando o Aguiar Júnior chega, né, na casa da Ioná, o Lucas aparece se achando um bom moço. Falando que se dependesse dele, tudo já estaria certo, mil maravilhas. Que o problema está na mulher. E ele modifica o comportamento toda hora. Hora feliz, hora triste, hora carinhoso, hora violento com a mulher. O que você vai ver agora é o flagrante feito pelo nosso repórter cinematográfico Chico Paz. Flagrante da prisão de Lucas durante a gravação do Cidade Alerta. Uma jovem bonita, com medo de ser morta pelo ex-namorado. Sim, ele tem coragem. Porque diversas vezes ele já me ameaçou. E ele fala que ele não tem nada a perder. Uma mulher que não consegue sair na rua por conta das ameaças. Sim, e é toda vez isso. Eu não posso ir no mercado, não posso ir em lugar nenhum. Que ele fica me infernizando. Aí ele fica falando que eu fico saindo com a menina. Só que onde eu vou, eu levo ela junto comigo. Ioná Pereira de Castro tem vivido assustada por conta das ameaças de Lucas Andrade Moura. Sim. De dia, de noite? Não posso ir em lugar nenhum, né mãe? De dia, de noite, 24 horas por dia. Eu já bloqueei ele do Facebook, porque ele me expôs no Facebook. A Ioná e o Lucas chegaram a morar com a mãe dela. Só que com o passar do tempo, as agressões foram ficando piores. Além disso, o Lucas passou também a ofender a sogra. Por isso, a mãe da Ioná chegou a um ponto que já não aguentava mais. Pediu então que a filha e o genro mudassem. Deixassem a parte de cima e viessem morar aqui, nessa parte de baixo. A sua casa também pertence à mãe da Ioná. Só que como o Lucas nunca gostou muito de trabalhar e vivia agredindo a companheira, a Ioná então tomou uma decisão. Disse que não queria mais. Pediu que ele deixasse a residência. E a Ioná ficou morando sozinha com a filha aqui nessa casa. Só que o Lucas nunca aceitou o fim do relacionamento. Passou a perseguir a ex-companheira. Lucas não aceita que o relacionamento tenha chegado ao fim e insiste em voltar. Em várias mensagens, ele pede nova chance, mas também demonstra ciúmes doentio da ex-namorada. Em uma das conversas, ele pergunta com quem Ioná teria ficado conversando até tarde da noite. Você ficou falando com quem até essas horas? E ela responde que estava sem sono. Lucas não acredita e insiste. Está falando com quem? Ioná diz apenas que estava vendo alguns status. Eu tinha ele no meu WhatsApp desbloqueado. Só que ele fala que ele quer conversar comigo sobre a Júlia. Só que o assunto dele não é sobre a Júlia. Ele fica perguntando onde eu estou, o que eu estou fazendo, até que horas eu fico no WhatsApp, fica passando aqui na rua toda hora, fica em cima do muro me vigiando. 24 horas por dia. O assunto dele não é a Júlia. Para tentar manter o ex-namorado distante, a Ioná já registrou pelo menos três boletins de ocorrência. Os documentos estão aqui. Ela, inclusive, tem uma medida protetiva e ele não poderia se aproximar dela. O caso está sendo acompanhado pela delegacia de mulheres. A polícia, inclusive, já teria orientado a Ioná para evitar frequentar os mesmos locais que ela costumava passar quando estava namorando com o Lucas. Desta forma, poderia evitar que ele se aproximasse mais. Só que nem isso tem ajudado. E as mensagens têm ficado cada dia piores. Ioná acredita que as mensagens são apenas pretextos do ex-namorado, porque, logo a seguir, ele manda uma nova mensagem tentando se reaproximar. Pensa aí. Qualquer coisa, a gente dá uma volta. Queria ficar um pouco com vocês, juntos. Cansada de dizer não, Ioná perde a paciência e responde. Me esquece, cara. Você é insuportável. Não vou para lugar nenhum. Dá volta nenhuma. Que inferno. Eu falo para ele arrumar outra pessoa porque eu não amo mais ele. Por conta da repercussão na internet das postagens feitas pelo Lucas, a Ioná também decidiu fazer algumas postagens e colocou na internet o que realmente estava acontecendo. Pediu, inclusive, às pessoas que estavam se pronunciando diante das postagens do Lucas que essas pessoas procurassem se informar e saber exatamente o que estava acontecendo para evitar, por exemplo, que ela fosse julgada. Ela chegou, inclusive, a dizer que estava sendo ameaçada de morte pelo ex-companheiro simplesmente porque não queria mais o relacionamento. Nervoso por não conseguir convencer Ioná de voltar com ele, Lucas passa a ameaçar postar fotos dela nua na internet. Eu tenho de calcinha e sutiã. Mas mesmo eu sendo postor. Ainda insatisfeito, o Lucas passou a ligar para a família a qualquer hora do dia ou da noite e mandar algumas mensagens de ameaças. O que você vai ouvir agora é justamente essas ligações feitas pelo Lucas para Ioná, tanto à tarde quanto também de madrugada. Você vai perceber que nas mensagens ele não demonstra arrependimento e nem mesmo medo. Em uma das ligações que ela gravou, Lucas exige ver a filha aos domingos. Mas por causa das ameaças contra a ex-namorada, as visitas teriam sido suspensas. Mesmo assim, ele insiste e faz mais ameaças. Se eu não puder ficar pelo menos no domingo com ela, ninguém vai ficar. Porque nós estamos com o seu dito lá, porque nós estamos morrendo. Não quer se matar por causa de um filho? Então vamos se matar todo mundo. Hoje, quando gravávamos na casa da Ioná, depois dela pedir socorro, fomos surpreendidos pela presença de Lucas. Moça, eu terminei do meu ex-marido e ele fica me perseguindo 24 horas. Eu estou com a medida, estou com tudo. A semana toda tem polícia aqui na porta e agora ele está aqui na porta. Só que a polícia demora muito de chegar. Por isso ele vai embora. Eu preciso de uma viatura com emergência para eles pegarem ele. Fala para ela que tem uma equipe do Cidade Alerta aqui com você. Isso, eu estou com a equipe do Cidade Alerta aqui também na minha casa e eles estão presenciando tudo. A gente vai lá fora, ver se a gente consegue saber se ele permanece lá de fora. Até agora há pouco a gente ouviu aqui a voz do Lucas. Se ele estiver lá fora, a Ioná vai ficar aqui dentro aguardando, ver se ele quer falar com a gente e entender por que ele vem ameaçando a ex-namorada, a ex-companheira. Vamos lá? Você que é o Lucas? Ela está falando que eu sou o quê? Aí o pior cara do mundo, né? O pessoal está dizendo que eu sou o quê? Você que é o Lucas? Só falar para a gente aqui, Lucas, o que está acontecendo, por que que... Grava aí minha cara, mas manda a realidade lá para ela. Eu só quero entender o que está acontecendo. Por que é que... Não está acontecendo nada. A gente terminou, se separou e ela está jogando minha filha contra mim. Porque ela sabe que a única coisa que tem de vínculo meu com ela é minha filha. E ela sabe que a gente, nós dois, mata e morre pela Júlia. Porque se fosse ao contrário, ela estivesse vendo a filha dela só de domingo e sabendo que a minha filha está em relento, em chuva. Esses dias eu gastei mais de 100 reais de remédio com ela, com a minha filha, que você viu que ela está doente, né? Ela está tossindo. Já vai rodar a quarta semana que ela está doente. E ela não melhora, porque a Ioná não para em casa. Desde o dia que ela se separou de mim. Mas, ô Lucas, deixa eu te perguntar. Só que ela quer me atacar com a minha filha. Você vem fazendo ameaças contra ela? Não faço ameaça para ela, não. A ameaça que eu falo para ela é que, ó, o que você está fazendo, você sabe que não é certo. Você fala que é de Deus, a mãe dela fala que é de igreja, mas tudo isso que elas estão fazendo aí comigo, eu não acho... Mas você não acha que é mais fácil de resolver conversando? Eu não tenho como conversar com ela. Ela se acha dona da razão, porque a mãe dela tem tudo esse patrimônio que ela tem aqui e minha família não tem nada. Minha família paga aluguel, eu sou cabeleireiro. O dinheiro que eu consigo fazer para pagar a pensão dela é no meu salão. A mãe dela falou que você é um bom cabeleireiro. Você é um bom profissional. Mas não é mais fácil vocês resolverem conversando? Fala aí, Dona Edith, para eles, o que sua filha faz com você? Te abandona aí? Você com 80 anos de idade... Mas, Lucas, vamos conversar sobre o relacionamento de vocês. Não, mas o relacionamento dela... Não é mais fácil conseguir resolver, tranquilo. Agora, qual é o intuito dela ter chamado vocês? Não, só me fala. Me fala você, qual foi o intuito dela chamar vocês? O que ela apresentou para vocês, que você está aqui hoje? Você ameaça, Aliana? Mostra aí as ameaças para ela. Quem que... Falei isso na frente da juíza que decretou a minha pensão e o meu dia de ficar com ela. Você tem pagado a pensão? Paga, ela sabe. Faz uma semana que a gente terminou. É 300 reais que paga de pensão e está no papel. Ela tem o papel lá, se o senhor quiser ver, ela vai lá e pega o papel para você. Aí ela fica o quê? Mas então qual é o motivo? Qual o motivo de toda a briga, então? Eu vou te mostrar a conversa. Ela gravou uma conversa nossa e está me defamando, mandando para a mãe de amigos meus. O amigo meu mandou, olha aí, vê aí o vídeo, que é uma conversa minha dela no celular, porque ela me bloqueou de WhatsApp, Facebook, Instagram, tudo. Era o único meio de se comunicar que a gente tinha. Aí agora ela me liga e fica tipo me atacando contra a minha filha para mim falar alguma coisa que tipo ameaçando, porque eu ajo de impulso, sabe? Eu falo, mas eu não tenho coragem de machucar ninguém. Ela sabe, a mãe dela sabe. Eu cuido da mãe dela. Vou te fazer a pergunta. Não, eu estou te perguntando se você consegue resolver, se vocês conseguem resolver, isso da melhor forma possível, sem essas confusões. É só isso que eu quero resolver. Marca uma outra audiência para poder convencer e resolver. Ela não sabe resolver. Ela não sabe resolver. O que ela quer fazer é tirar minha filha de mim e tentar fazer... Ameaças que você já mandou de print, de áudio, de telefonia, mas não vai acontecer mais. Não é nada. Aquele sprint que ela pega... Só responde a minha pergunta. Isso não vai acontecer mais. Não vai. Aquele sprint de arma que ela postou, nem foi mensagem para ela. Você promete que não vai mais ameaçar? Aquilo ali, a arma de Airsoft, ela sabe. Ela tentou alegar isso aí no dia da minha filha. Bom, ele não respondeu a minha pergunta. Eu te perguntei se você... Não. A minha pergunta é, você vai voltar a mandar mensagem? Se ela quisesse resolver em audiência, ela já tinha marcado uma, não tinha chamado você. Bom, você viu que ele não respondeu a pergunta. Eu perguntei para ele se ele vai voltar a mandar mensagens ameaçadoras para a Ionar e ele insiste em não responder. Olha, acabou de chegar uma viatura da polícia militar agora, aqui na casa da Ionar. O Lucas saiu correndo. Abre aqui. Olha só, a polícia saiu atrás. Olha a situação que a Ionar ficou aqui agora na porta de casa, no portão. O portão está trancado. Tem que ficar trancado, olha só, com o cadeado, para evitar que o Lucas invada a residência da família. A viatura da polícia militar foi atrás dele para ver se consegue alcançá-lo, para poder conversar com ele e entender o que é que aconteceu, porque é, inclusive, que ele veio à casa da família, já que ele não pode vir aqui. Vamos sair para a gente ver se a gente consegue mostrar. Deixa nós passarmos aqui, dona Vista, por favor, para a gente ver se a gente consegue ver. A viatura da PM está lá na frente já. Parou o Lucas lá na frente. Olha só. Provavelmente agora o Lucas vai ser encaminhado para a delegacia, onde ele vai ter que prestar depoimento para dar explicações por que é que ele veio até a casa da família, já que ele não poderia vir aqui por conta da medida protetiva. Os policiais militares estão agora fazendo uma revista nele, lá na frente, e provavelmente ele vai ser encaminhado para a delegacia para prestar depoimento.